Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um episódio do Conhecendo Meu Bairro Alto do Moura. E dessa vez a gente vai falar sobre gastronomia e as festas populares. A arte culinária é um dos atrativos desse lugar. E entre tantos pratos da cozinha regional, a carne de bode é a pedida garantida, principalmente dos turistas. Os turistas, quando vêm para Caruaru, eles não vêm comer outros tipos de comida, né? Eles só procuram comida típica para levar boa recordação daqui, da região, né? E vêm aqui para o Alto do Moura, comer uma carne de bode e comer um feijão de corda aí, uma fava, né? Aqui a carne de bode é em primeiro lugar aqui no Alto do Moura. Maravilhoso, eu já estou vindo pela terceira vez. Tudo é muito bom, tudo é muito diversificado, mas o Alto do Moura é, sem dúvida, aquele lugar. Os soguedos, as festas populares, têm uma ligação muito forte com os moradores desse bairro, que saem espalhando alegria e cultura pelas ruas do Alto do Moura. E morando aqui, eu tive a oportunidade de adentrar nos grupos de cultura já existentes. E a partir disso, também criei alguns movimentos, como a Seresta na Ladeira. Seresta na Ladeira é do Alto do Moura, que tive como inspiração a Seresta de Olinda. Também como uma forma de descobrir talentos, de oportunizar aqueles que não têm visibilidade. Ela não só é a música, mas também é poesia, é a dança, porque a gente agrega a mazurca, para que nossa cultura não se perca. Me convidaram, olha, tu vai cantar na mazurca, eu digo, não, mas bora. Aí comecei a me ensaiar, até hoje eu sou o puxador da mazurca, né? E a gente agradece muito ao Alto do Moura, que dá muito apoio. E a mazurca não só é São João, é o ano inteiro, né? No nosso próximo encontro, você vai acompanhar o último episódio do Conhecendo o Meu Bairro Alto do Moura, aqui na tela da Asa Branca. Grande abraço e até lá! Música